Oh, 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 ah Arrô, nenê! Arrô, Zona Leste! Pra cima deles! Meu canto é emoção, vem de conquistar, a vila é pé no chão, mamar Bahia vai te arrepiar Meu corpo é emoção Vem te conquistar A vida é pé no chão Mamá Bahia vai te arrepiar E quando, quando Desembarcaram os conquistadores Do pé no mundo veio a ambição O índio foi cativo no seu chão O sangue do negro tingiu O nosso povo surgiu Dessa mistura ideal Nascia a cidade de São Salvador A nossa primeira capital Gira, gira a moeda no ciclo da grana O grito do negro emana o canto de várias nações Tá bonito, tá bonito A arte, o pagô, a cultura Literatura, quilombolas e vazões A revolução Se meu pai achandou O rei ouro bar Banco, sudanês, valeia, ursa Caboclo e angola Também sou mais um Ópera negra Da nenê É linda teu chum Se meu pai achandou O rei ouro bar Banco, sudanês, valeia, ursa Caboclo e angola Também sou mais um Ópera negra Da nenê Da nenê Que é teu chum Salvador Decretor de liberteção Minha águia mecia Clamor de alegria Na velha baía Desatisfação Vem eu ver, vem eu ver Vem eu quero todo o levo Vem dançar Canto de libertação Conquistar A vida é pé no chão Quando a Bahia vai te arrepiar E quando Quando Desembarcaram os conquistadores O rei ouro barulho Do pé no mundo Tem uma ambição O índio foi cadido No seu chão Lindo, lindo, lindo O sangue do negro Tidiu O nosso povo surgiu Dessa mistura ideal Nascia a cidade Vem eu sou salvador A nossa primeira capitão Vem eu sair Tira a moeda no ciclo da fama O grito do negro Emana O canto de várias nações A rádio, o barroco, a cultura Literatura, quilombolas, invasões Até com a nação Se que a Bahia chegou O rei ouro barra Bantulso da tex Marela Alpera, Alves da Silva Alpera, Alves da Silva Alpera, Alves da Silva Alpera, Alpera, Alpera Alpera, Alves da Silva Alpera, Alves da Silva Se meu pai é Xampô O rei ouro barra Bantulso da tex Marela, Alves da Silva Caboclo, Triambola Também sou mais um Alpera, Alves da Silva Alpera, Alves da Silva Alpera, Alves da Silva Alpera, Alves da Silva Salvador Me grito de repressão Minha águia, Lucia Cargou de alegria Na velha Bahia Satisfação, venham ver, venham ver Venham ver o banco negro vem dançar Campos de libertação surram no ar O tambor se manifesta Na ladeira do pelo a minha filha faz a festa A vida é a libertação A vida é a libertação A vida é a libertação A vida é a libertação